Uma total falta de liberdade. Cuba é um circo. As pessoas não sabem o que é outra coisa além daquilo. O Circo Nacional de Cuba. O Cento por Cento. Hoje se pode falar de tantas decenas de mil especialistas em Medicina General Integral. Todos. E como vi que pertenecían ao sector máis humilde deste país. Todo mundo quer falar, falar alto. A gente não tem medo de nada, a gente não tem nenhum preconceito. A nossa proposta fundamental é uma mensagem. Por isso que a gente fala que a gente não faz roupa, a gente faz barulho. A gente não faz barulho. Por isso que se faz barulho de children. E como 6%. A gente não faz barulho. A gente não faz mal. A gente tem um barulho. Tchau, tchau.